Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk e eu gosto de viajar, mostrar lugares e contar histórias. E a nossa história de hoje é sobre a importância histórica que o prédio da Rampa teve durante a Segunda Grande Guerra. Ele fica situado no bairro de Santos Reis, em Natal, capital do Rio Grande Norte. Fiquem até o final, pois tenho muitas novidades para lhes falar. Aproveitem também para se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho das notificações e compartilhem essa história com mais amigos. Depois da vinheta, irei os contar essa história. E aí 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 Essas imagens são da antiga base de hidroaviões remanescente da década de 30, que abrigou uma estação de passageiros de passageiros da companhia americana Pan American Airways e da subsidiária brasileira Apanair. O prédio ficou popularmente conhecido como Rampa, em alusão a uma rampa de concreto utilizada para a A retirada das aeronaves das águas do Rio Potendi. Esse prédio teve destaque durante a Segunda Grande Guerra Mundial e depois ficou por um tempo totalmente abandonado, como mostram essas imagens. E para os fotógrafos locais, moradores de Natal, era um ponto estratégico para apreciar o poente do Rio Potendi com seus barcos de pesca artesanal ali atracados. Eis o novo complexo cultural da Rampa, que conta com área de estacionamento, Vigilância e dois prédios, um do Museu do Aviador e o outro o prédio da Rampa, com muitas atrações culturais. Foi totalmente reformado e inaugurado no dia 28 de janeiro deste ano, em 2023. O complexo está aberto para o público de terça a domingo, das 11 às 17 horas, com entrada gratuita e tem muitas rampas de acessibilidade. E como eu havia dito antes, o local tem vista privilegiada para o pôr do sol mais bonito de Natal, nas águas do Rio Potendi, perto da ponte Newton Navarro, e fica localizado entre o Comando do Terceiro Distrito Naval e o Canto do Mangue. E como eu havia dito antes, o local tem vista e o que eu havia dito antes, o local tem vista e o que eu havia dito antes. e nos dirigimos ao prédio da Rampa. Essa era uma antiga estação de passageiros e de transporte de correspondências, utilizada como base para receber hidroaviões. Seu posicionamento estratégico em Natal a tornou de indubitável valor durante o transcorrer da Segunda Grande Guerra Mundial na década de 40, quando veio a se tornar a primeira base a operar missões de guerra na América do Sul. Essa foto é do dia 29 de janeiro do ano de 1943, quando o presidente americano Franklin Delano Roosevelt e o presidente brasileiro Getúlio Vargas visitaram a Rampa e celebraram a Conferência do Potengi. O encontro determinou a inclusão da Rampa como a base aérea militar utilizada durante a Segunda Grande Guerra. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma resposta irônica Para aqueles que no Brasil Diziam que era mais fácil Ver uma cobra fumando um cachimbo Do que um brasileiro Lutar na Segunda Grande Guerra E nessa sala Mostram também fotografias Do cemitério de Pistoia Em memória aos combatentes Da Força Expedicionária Brasileira Esse cemitério Foi instalado Na cidade italiana de Pistoia Em 2 de dezembro de 1944 Durante o conflito E nele foram sepultados Os corpos De 465 soldados Da Força Expedicionária Brasileira Onde permaneceram Até 5 de outubro de 1960 Quando seus restos portais Foram transladados Para o Monumento Nacional De Mortos Da Segunda Guerra Mundial Localizado no aterro do Flamengo No Rio de Janeiro Em junho de 1965 Em substituição ao cemitério Foi erguido no local O Monumento Votivo Militar Brasileiro Siglas MVMB Como homenagem aos brasileiros Que morreram Durante a Segunda Guerra Mundial Vamos agora A história da Rampa A Rampa Para hidroaviões No Rio Potengi Foi ponto Obrigatório De parada Dos aviadores Que atravessavam O Atlântico Sul Entre as décadas De 1920 E 1940 Mais tarde Durante o conflito mundial A posição estratégica De Natal Situada no cotovelo Da América do Sul Abrigou A maior base militar Dos Estados Unidos Fora daquele país Se tornando A pista de pouso Mais movimentada Da época Localizada No atual Município de Parnamirim Na região metropolitana Atualmente base aérea de Natal Onde são treinados Os pilotos Da FAB A data De 29 de janeiro De 1943 É marcada Na história de Natal Pelo encontro Entre o presidente americano Durante a Segunda Guerra Franklin Delano Roosevelt E o presidente brasileiro Getúlio Vargas Na ocasião Eles celebraram Na Rampa A conferência do Potengi Transformando o local Em base militar americana E selando A participação Do Brasil No conflito Que resultaria Na vitória Dos aliados Contra as tropas Dos países do eixo Natal Ficou conhecida Como O trampolim da vitória Em razão Dessa Participação Na Segunda Guerra Pela sua posição Estratégica A vitória Dessa A vitória Dessa A vitória Que resultaria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soube que irão abrir um processo licitatório para que nesse complexo tenha um restaurante e uma cafeteria. Imaginem poder levar a família e amigos para conhecer a importância histórica do prédio da rampa na Segunda Grande Guerra e poder comer e ainda apreciar o melhor pôr do sol da varanda do Complexo Cultural nas águas do Rio Potengi. Existem mais exposições nas salas do Complexo Cultural Rampa e convido vocês a visitarem esse museu. É a história viva com sons e cores. Vale muito a pena conhecer e é de graça. Totalmente free. Então, vocês gostaram dessa história? Peço então para que se inscrevam no meu canal e ativem o sininho das notificações e compartilhem essa história do Complexo Cultural Rampa com mais amigos. Desejo uma abençoada semana. Um beijo e tchau!